Prefeitos gaúchos realizaram protesto hoje na capital em defesa das reformas tributária e fiscal. Eles alertam para a falta de recursos nos municípios, a centralização dos impostos nos cofres da União e a redução nos repasses federais. Recursos, autonomia, saúde, educação, segurança e infraestrutura são áreas em que os prefeitos pedem uma atenção especial. Hoje os municípios estão gastando 50% ou até mais com a folha, gastamos 25% com educação. Somos obrigados pela construção gastar o mínimo de 15% com a saúde, só aí nós já temos 90%. E o que sobra para obras? O que sobra para atender os munícipes? Não sobra nada. Caram é prefeito de Campo Bom, no Vale dos Sinos, cidade que tem receita anual de 176 milhões de reais. Do próprio fundo de participação, o governo federal dá isenção para a linha branca, para a linha automobilística, tirando dos municípios recursos fundamentais para o dia a dia. Então hoje nós brigamos por uma reforma fiscal, onde o recurso fica em maior montante na origem dos problemas, que são os nossos pequenos municípios, aonde nós possamos atender de melhor qualidade, dando de melhor qualidade à nossa população. E eu sempre reforço que hoje todos os recursos federais, oriundos da carga tributária que é altíssima nesse país, a gente coloca assim, 60% fica em Brasília, 25% no estado e 15% nos municípios. A cidade tem 1.900 servidores municipais, sendo 1.300 na educação e 400 na saúde. É ali que a população vive, é ali que ela adoece, é ali que ela precisa de segurança, é ali que ela precisa de transporte urbano e tantas outras coisas. E a perspectiva para os próximos anos, se não houver uma reforma fiscal, é termos os nossos municípios quebrando de uma maneira geral. O secretário do gabinete dos prefeitos do Palácio Piratini destacou a importância da relação entre os entes federados e os esforços do estado para incrementar as receitas dos cofres públicos. Chegamos ao recorde absoluto de 8,1 bilhões de reais em repasse do ICMS, o Imposto Estadual, aos municípios. Mas essa parceria ainda tende a crescer, não só com os investimentos de saúde, mas por conta de toda a política de desenvolvimento econômico, o estado e o momento que o estado vive de crescimento, faz com que o nosso ICMS cresça. Projetamos para o fim de 2014 atingir 8,7 bilhões no repasse aos municípios, mas também cresce com as políticas do estado e do governo federal a arrecadação tributária dos próprios municípios. A União admite a queda de recursos no Fundo de Participação dos Municípios devido à desoneração tributária para a chamada linha branca, mas espera uma compensação com as verbas obtidas através do Imposto de Renda. A Justiça revogou a liminar que autorizava os lojistas de Porto Alegre a não fazerem a antecipação da alíquota diferencial de ICMS sobre as mercadorias adquiridas em outros estados, o chamado Imposto de Fronteira. De acordo com a decisão, a lei aprovada na Assembleia Legislativa não traz inovação à ordem jurídica, pois o pagamento já era realizado no dia 20 do segundo mês subsequente à entrada das mercadorias em território gaúcho. Com isso, o CIN de Lojas orienta os associados a efetuarem o recolhimento complementar da alíquota. E o Executivo Gaúcho realiza mais uma etapa da interiorização do governo. A repórter Anália Bart acompanha a comitiva do Palácio Piratini e tem mais informações. A região dos campos, uma das ferras, produz o queijo serrano, que não é feito com leite pasteurizado, mas cru. O produto contribui para o aumento de cerca de mil quilhas da região. E hoje recebeu em Bom Jesus o selo de participação no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, o que garante aos produtores mais capacitação para a feitura do queijo de acordo com normas sanitárias. Com isso, as famílias podem vender o queijo em todo o Brasil. Bom, a interiorização do governo continua esta noite em vacaria, com encontros do governador Tarso Gerro com microempresários e produtores de maçã, fruta que rende 3 milhões de dólares em exportações por ano. Amanhã é a vez de São José dos Ausentes, onde o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social vai discutir a silvicultura no Estado. De Vacaria, Anália Bart, regional da PVS, segunda edição. Negociações realizadas nesta sexta-feira entre as entidades patronais e de profissionais da área da saúde colocou um ponto final nas greves dos hospitais públicos de Porto Alegre. O reajuste proposto pelo Sindicato dos Hospitais de 7,12% em abril e 1,5% em janeiro do próximo ano foi acatada pelos representantes dos trabalhadores. ...de suspensão do reajuste nas passagens de ônibus de Porto Alegre, encaminhado pelos vereadores do PSOL. Com isso, o valor da tarifa permanece em R$ 2,95, conforme reajuste que entrou em vigor esta semana. A juíza Marilei Mena, da sétima vara da Fazenda Pública, afirmou que não houve ilegalidade no ato da administração pública que resultou no aumento. A bancada do PSOL informou que pretende ajuizar outros recursos no Ministério Público e no Tribunal de Contas do Estado. E vamos agora a um giro pelas principais notícias do continente com a Síntese Web, editada em parceria com a Telesur da Venezuela. Representantes da Coordenação Nacional de Estudantes Secundaristas Chilenos se reuniram esta semana com o Ministro da Educação, Nicolás Eizaguirri, pela primeira vez. Esse é um passo importante na discussão de medidas e alterações na educação nacional que estão nos planos da presidenta Michele Bachelet. Mesmo tendo uma representação que vai acompanhar as reformas, os estudantes se mantêm cautelosos no diálogo com o governo. Um terremoto de 6,1 graus na escala Richter atingiu a Nicarágua na tarde desta quinta-feira. O epicentro foi localizado a 50 quilômetros ao noroeste de Manágua e a 10 quilômetros de profundidade. Várias pessoas ficaram feridas. O terremoto provocou queda de telhados e paredes, além de queda de energia na capital. Apenas 9% das mulheres em Honduras têm acesso a títulos de terra. Um estudo sobre a reforma agrária mostrou ainda que 80% dos habitantes da zona rural estão abaixo da linha de pobreza e não têm acesso a créditos. As mulheres lutam pelo direito à terra e ao crédito para combater a fome, a pobreza e a desnutrição no país. Veja a seguir. A exposição comemora os 22 anos do Museu de Arte Contemporânea do Estado. Apoio de Arte Contemporânea do Estado.